Trava novinha capa boda bunaca Boda bunaca Boda bunaca O controle que ela Boda maluca Que tá chei gostosa assim Trava novinha capa boda bunaca Boda bunaca Trava novinha capa boda bunaca Ela fica abusada Vai Fica, tê, 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 tê Fica, tê, tê Tudo bem entenda Só se sentindo Não tem jeito É uma sentindo aqui Tenta, 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 tenta Ovementa, 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 ovementa Ela já gostaria de quem era piloca, não pode Ovementa, 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 ovementa É fira voz, voo de Sherho que lança no Youtube É só audioporográfico, tá bom, ó é? Acentiva, 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 acentiva Trava novinha com a pôr boda, a bunda, a pôr boda, a bunda Trava novinha com a pôr boda, a bunda, a pôr boda Trava novinha com a pôr boda, a bunda, a bunda Trava novinha com a pôr boda, a bunda, a pôr boda, a bunda Trava novinha com a pôr boda, a bunda, a bunda, a bunda Trava novinha com a pôr boda, a bunda, a bunda, a bunda Ela tá louca, ela fica abusada, vai Senta, tenta, tenta, tenta Quando me visita, tu vai camar quando me visita Eu sempre te resita, você é uma sétima vir aqui Tenta, 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 tenta Povementa, 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 povementa Ela já vai ser nequinha da piroca, não pode Povementa, 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 povementa Pode preparar a perereca Pode enxergar e soltar a putaria, ela fica suave Aventiva pra trás, aventiva pra tudo Aventiva pra trás, aventiva pra tudo Aventiva pra trás, aventiva pra trás, povementa